E a segunda notícia que nós lamentamos na área da saúde é sobre o fechamento do hospital Parque Belém. Depois de um longo período de crise, de enfrentamento, de dificuldades financeiras, o hospital fechou as portas. Pacientes foram liberados e funcionários assinaram a rescisão nesta tarde. O hospital fica no bairro Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre. Encerrou as atividades ontem à noite. O motivo? Falta de verbas. O hospital está equipado com modernos equipamentos que poderiam estar à disposição dos pacientes, mas que agora devem ficar parados. O local dispõe ainda de UTI e vários leitos hospitalares.